E aí, chat, como vocês estão? Vocês estão bem? Fala comigo, onde tá o fim de semana de vocês? Pra parkour, ó. Se liga. Vamos lá. Ó. 360, perfeito. Ô, viado, não pode nem escutar. Ô, meu, eu queria pegar o baú de sol, viado. Não precisava me jogar pra cima, não, boy. Que final de semana, chat? Que final de semana? Ah, mas como assim, guiseira? Pô, como que a gente vai adivinhar seu final de semana? Vocês não me seguem no Instagram, vocês não seguem, vocês não seguem no final de semana. Vocês iam ver o dia-a-dia com guiseira. Dia-a-dia com jaguar. Ó, só uma palhinha, ó. Testou? Testou com o Loh Santana, né, bebês? É que jeito, Loh Santanazinho. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Loh Santana, assista. Começar o dia, né? Pra dar aquele esquenta pro final de semana. E o que teve sábado? Ah, guiseira, sábado, você não fez nada? Pagaram meu ingresso pra ir no show do Pedro Sampaio. Já falei... Iremos. Aqui, ó. Tut, 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 Pedro Sampaio. No de alta qualidade, pessoal. Nada? Vamos ver se o cara aqui tá esperto. Nossa, mano, fiquei muito. Que isso? Cara, eu já tomei... Já tentaram roubar minhas contas tantas vezes, velho. Tanta vez. Minha conta tinha tudo. Tão bom, velho. Tão icônica. Todos os bundles. E era uma vez por semana que a gente tava roubar minha conta. Chegou uma vez que roubou bonito, velho. Aí eu podia esperar que eu tinha um e-mail, mas tinha que eu falei, velho, eu já cansei. Toda hora alguém rouba minha conta, desisto. Deixei com o cara. Aí eu fiquei assim um dia pensando, vou tentar pegar de volta. Ah, o cara tomou, mano. Me passa sua sensibilidade. Mano, eu uso 800 de DPI. 14, 14, 30, 30. Não recomendo você de usar 30, porque a padrão do jogo tá no máximo. Aí quando você for pro 30, você vai falar, meu Deus, como que alguém joga nisso? Mesmo ali. Tá fechado, bora, bora. Eu acho que é lá, velho. Eu sei o que está lá. Tô duro, xuxa. Azul. Eu acho que isso é o... O quê? Tá bom, que eu me matou, né? Porra, velho. Eu tinha perdido a minha dor. Como que você me manda pra mim? Eu sou um pobre jogador. O que é isso? O que é isso, que viado? Ai, caricada. Ixi, denguei assim. Boy do céu, boy. Você quer morrer, boy? Então vamos. Era isso que você queria, boy? É um em cada um. Tem que ter de pé. Mas é as coisas que eu tô buscando, viado. O cara é num troco? Um pediu arrego. Pede arrego. Pede arrego. Ah, rapaz. Pelo amor de Deus. Dizer aqui. Peraí, rapaziada. Peraí, rapaziada. Peraí, rapaziada. Peraí, rapaziada. Peraí, rapaziada. Peraí, rapaziada.